Olá, meus amigos da TV Câmara, um abraço a todos vocês, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Câmara Esporte. Hoje nós estamos aqui na Associação de Capoeira Meninos Guerreiro, que funciona aqui no bairro da Vila São José. E nós vamos falar de capoeira, assuntos interessantes, nós vamos conversar no programa de hoje. Para isso, nós convidamos o Carlos Eduardo, o contramestre conhecido como Morceguinho, que é o nosso convidado especial com todos esses capoeiristas que os senhores estão vendo. A partir de agora, o programa Câmara Esporte entra no ar. Legal, meus amigos, nós estamos de volta agora com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como nós descemos na abertura do programa, nós estamos aqui na Vila São José, no núcleo da Vila São José, aqui com o Carlos Eduardo, contramestre Morceguinho, que tem um trabalho muito legal voltado para a capoeira, para os jovens, para as crianças. E eu disse a ele, ali em off, que para os homens de 59 a 60 anos de idade, também pode praticar a capoeira aqui no núcleo da Vila São José. É um trabalho muito legal realizado aqui. Carlos Eduardo, contramestre Morceguinho, muito obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço aí pela oportunidade de você estar vindo aqui divulgar o nosso trabalho, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente. A valorização é uma coisa muito valorosa para nós, né? Que é da parte da capoeira. E eu só tenho a agradecer mesmo. Nós, a sociedade é que agradece, viu, desse trabalho. A gente sempre fala, faz bastante programa de esporte, a gente fala da importância que é este trabalho para os jovens. Há quanto tempo, ô mestre, tem esse trabalho aqui nesse núcleo da Vila São José? O projeto aqui da Vila São José começou em 2017. Já vai fazer uns sete anos que a gente está nessa caminhada. Para tentar resgatar os jovens, tirar essas três horinhas que eles passam aqui, é três horinhas que eles conseguem esquecer um pouco o mundo exterior, né? São três horas? Que dia que é aqui? São terças e quintas das sete e meia às dez. Direto. Direto. Todas as terças e quintas das sete e meia às dez. E esses moços que estão por trás das câmeras aí, o Rony e o Paulo Tito, aguentam em três horas e meia? Aguentam, aguentam. Os caras têm um forte físico aí, os caras são bem... Eles aguentam. Aguentam, aguentam. Com certeza. E daqui a pouco a gente vai dar uma palinha e ele vai estar lhe jogando para o nosso. E aí, no segundo bloco, o Rony também. Deixa eu te falar, quantas jovens, crianças, quantas pessoas são envolvidas nesse projeto? Então, atualmente, hoje nós temos em torno de umas 20 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. E tem também pessoas da maior idade, pessoas um pouquinho mais, vamos colocar assim... Mais vivido. Não, vamos colocar mais vivida, né? Que tenha mais conhecimento. E aí, a gente trabalha com todo tipo de... com toda faixa etária de idade, né? Você tem apoio para esse trabalho tão importante? É, graças a Deus, hoje a gente, além do meu grupo, né? Além do grupo em si, que apoia, a gente também tem a exclusividade de ter o nosso presidente da Câmara, né? O Kleber do Cavaco, que nos apoia, assim, de uma forma, assim, extraordinária. É um cara que está ajudando, tanto que a gente vai... ele está para vir aí, trazer um material para nós, né? Para estar auxiliando também nas aulas. Então, isso, cara, são pessoas que a gente vai ganhando, né? Que vai conhecendo o projeto, vai querendo ajudar e isso para a gente não tem valor. Não tem para isso que faz, né? Não, não tem. Quando você vê, por exemplo, você tem... aqui você tem jovens de... Um garotinho ali, tem o quê? 4? 5 anos de idade? 5 anos. 5 anos de idade? Tem meu filho, tem minha filha, tem minha esposa. É, esse é aquele de 5 anos. Ah, ele é seu filho? É, aquele lá é meu filho de 5 anos. Tem a minha filha que está... Eita, lasqueira ali, ó. Aí tem a minha esposa que está ali, né? E tem a mãe de uma aluna também, que está ali, que eu falei que as pessoas... Gente, a importância desse trabalho, além da prática de esporte, da capoeira, que é... Como nós dissemos no vídeo de abertura, talvez seja a maior cultura brasileira exportada para o exterior é a capoeira. E a capoeira, ela é... A gente consegue transmitir a língua brasileira através da capoeira. Então, ou seja, ela transmite em vários países aí fora, através da capoeira. Agora, quanto tempo você pratica a capoeira? É um jogo, tem que ter a musicalidade? Como é que funciona isso? Então, a musicalidade dentro da capoeira é essencial, né? Ela que faz o nosso corpo, ela que faz a sintonia dos movimentos, ela que traz a harmonia para o nosso corpo. Não existe a capoeira sem a musicalidade? Não. Não, né? Não existe. Ela é diferente das outras artes por isso. É incompleto, né? Digamos assim. É. Ela é diferente das outras artes por isso. Se você for no Karatê, no Jiu-Jitsu, no Taekwondo, é tudo sem música, é tudo mais concentração. E a capoeira, para você se concentrar, você tem que ter a música. Como nós dissemos na abertura também, no nosso vídeo produzido, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, esse grande potencial. Mas o estado de São Paulo também se tornou muito forte nessa modalidade, não é? Sim. A capoeira, graças a Deus, ela foi divulgada em mais de 260 países, mais de 360 países. Entendeu? Então, graças a Deus, a capoeira hoje tem uma proporção muito grande. E eu faço parte desde seis anos de idade. Seis anos? Desde seis anos. Comecei com seis anos de idade e estou aí até hoje. Já tem uns 30 anos aí que eu estou nessa caminhada. Ó, aqui no peito dele está a Associação de Capoeiras Meninos Guerreiros. Esse é o nome desse lucro aqui na Vila São José, né? Isso. E a gente tem vários lucros aqui no Cubatão também. Tem no bolsão, tem na água fria, tem nos pilões, tem nos bolsões, né? Oito, sete, oito e nove. Legal, né? Aqui está bem, bem... Todo lugar daqui da região de Cubatão tem capoeira Meninos Guerreiros. Agora, ô mestre, diz uma coisa pra mim. A participação, por exemplo, dos familiares, dos pais, destes jovens que estão praticando a capoeira aqui no núcleo. É essencial. É você estimular a criança, você proporcionar a criança. Tanto que a gente tem a mãe e a filha aqui. A mãe trouxe a filha, gostou da arte e ela começou a praticar também. Eu não sei se eu já perguntei isso pra você. Nesse bloco, se eu perguntei, vou perguntar de novo. Hoje, quantos... Por exemplo, é terça e quinta você falou? Terça e quinta-feira. É a mesma turma? Mesma turma. Tá. Quantos envolvidos, mais ou menos? Hoje em dia, atualmente, nós temos 25 alunos. Rapaz, é bastante... É bastante aluno. Toda terça e toda quinta, das sete... Não, das oito... Das sete e meia até as dez da noite. Até as dez da noite. Por exemplo, você ficou aí buzinando no meu ouvido, entrasse tudo no bom sentido. Se eu quiser, se eu sentir gosto pra mim aí, como é que eu faço? Aí você vem aqui, procura a gente, né? Se você quiser, você pensou. Vai aqui no pomos do lado. Você pensou. Pode vir. Não, não, não sei isso. Jamais. Se o senhor quiser vir participar, o senhor vem, faz uma aula experimental, pra ver se o senhor gosta. Se você gostar, você só continua vindo. Rapaz, eu vou te falar que eu gosto muito de esporte. Eu gosto muito de atividade esportiva. Eu fui repórter esportivo durante 15 anos. Só que não dá, Paula. Capoeira não dá. A gente tem a nossa alimentação, problema de coluna, seríssimo. Dá. É mesmo. Tanto que a gente... Eu falo que há uns... Coloca aí uns dez anos atrás, mais ou menos, o médico falou que eu não poderia levantar o meu filho. Né? E por causa que eu tenho uma lesão na coluna. E se não fosse a capoeira, eu acho que eu estaria numa cama hoje. É mesmo. Agora, mestre, até pra esclarecer ao telespectador, por exemplo, descalço, geralmente, sempre descalço. Nós fizemos programa de ginástica, rítmica, tem bailarinas que às vezes dançam descalça, algumas de sapatilha. A capoeira geralmente é sempre descalça. Sim. Ela é porque é cultura afro-brasileira, né? Então ela vem lá do tempo dos escravos, né? E naquela época não existia sapatilha, não existia sapato, não existia tênis. Então era com o pé descalço. Né? Então a gente trouxe essa cultura, né? Essa tradição até os dias atuais. A tradição foi mantida, né? Foi mantida. Não mudou nada, Zazim? Quer dizer, veio o aperfeiçoamento, digamos assim. Mas a tradição nunca muda, né? Não. Tem fatores que a gente organiza, mas a essência não pode perder. Entendeu? É a modalidade participa de competições? Sim. E como é que funciona, por exemplo, a pontuação? Então... É o gingado, é a musicalidade, é o... Como é que funciona isso? Cada campeonato tem suas regras, né? É igual os últimos que eles participaram foi o CSC, né? Que é uma competição que o Mestre Felipe organiza, né? Sim. Que mora lá, ele é de Santos. E o que é que acontece? Lá é marcada a pontuação por volume de jogo, movimentação, adquiridos, movimentação na parte frontal, né? Aí é onde que conta o ponto. Lógico, contando sempre com a técnica. Eu posso dar um movimento em você sem te machucar. Entendeu? Só pra mostrar que o movimento entrou, entendeu? Sem muita intensidade. Sim. Entendeu? Porque a capoeira é uma luta, né? Sim. Ela tá focada dentro das artes marciais, né? A diferença é aquilo que nós falamos, a musicalidade dela, né? Sim. Ela tem musicalidade. Coisa que o jiu-jitsu, o karate, o judô, isso aí não tem, mas a capoeira tá dentro das artes marciais, mas tem a musicalidade, né? Tem, tem, é fundamental. Sem ela, nada na capoeira funciona. Que coisa, né? Que bacana isso. É uma, é um, é um, como se fosse um ritual, né? E sem isso não funciona, não funciona, porque é a ginga. Sim. A capoeira é, a musicalidade é a essência. Agora, por exemplo, até pra gente esclarecer o telespectador e conhecer mais ainda da capoeira. É a língua, por exemplo, essa música de fundo, os meninos estão jogando capoeira atrás e o telespectador está vendo. A música, ela tem uma tradução? É um incentivo? Tem, tem. Como é que é? Então, é, tem músicas que, cantigas, né? Que, que fala, te alerta dentro da roda, fala assim, ó, cuidado que o rapaz quer te pegar, né? É, avisar que tem pessoa chegando, entendeu? É, falar que tem pessoa saindo, então, ela transmite uma mensagem. A cantiga da capoeira, ela transmite uma mensagem pra você. Sim, sim. E sempre, sempre, essa palavra que é essencial, sempre também envolvido na disciplina, né, mestre? Com certeza, com certeza, a disciplina, igual tem alunos aqui que são menores, né? Os alunos menores que frequentam a escola, tem que ter nota boa, tem que ter um rendimento, tem que ter um rendimento bom na escola, não pode tirar nota vermelha, tem que ser uma criança ou um adolescente educado em casa. Respeito. Tem que ter respeito, tem que ter disciplina dentro de casa também, porque senão a carreta de quando vir pro treino sofre até a advertência. E os maiores que treinam comigo, né, eles até uma certa graduação, eles pegam uma graduação até um certo ponto. Pra ele pegar outra graduação, ele tem que terminar pelo menos o ensino médio. A sua graduação, como é que é? Como é que é isso? A graduação na capoeira? Aqui a gente tem a graduação infantil e a graduação adulta, né? A graduação infantil é cinza e verde, cinza e amarelo, cinza e azul, cinza, verde e amarelo, cinza, verde e azul, cinza, verde e amarelo e azul, e cinza e amarelo e verde. E no outro bloco, nós vamos mostrar aí, o mestre vai explicar alguns vingados, né, alguns movimentos, os instrumentos, enfim. No programa de hoje, nós estamos conversando com o Carlos Eduardo, conhecido como mestre Mosseguinho, que tem um núcleo de capoeira muito legal aqui na Vila São José. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, vocês fiquem com as imagens aí e daqui a pouco nós retornaremos para o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Dá uma olhada nas nossas imagens aí. Câmara Esporte. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte, aqui ao lado do mestre Mosseguinho, aqui na Associação do Núcleo da Vila São José, não é? E agora, eu quero que você explique ao telespectador que movimento é esse que os meninos estão fazendo aí. Esse que ele acabou de fazer foi a saída de roda, né, que ele saiu no alvo aberto. Tá. E aí eles vão dar sequência ao jogo, fazendo queixada, armada, melô de compasso, negativa rolê, martelo de estralo, né, eles vão fazendo uma sequência. São muitos os movimentos, né? São infinitos. Vai da imaginação, né, porque também tem a parte acobrática, juntando a luta com a dança, né, que a gente fala que é a parte mais bonita da capoeira, né, que é a cobracia, né, que aí tem ali aluna bailarina e o aluno formado espantalho, que eles fazem o jogo, olha, um gato, aí tá dando um pinhão de mão. Como é o nome disso aí? Aquilo que ele fez foi um pinhão de mão, agora sai um gato, né, melô de compasso, um mortal, um ao sem mão. quer dizer, todos esses movimentos que caracterizam a capoeira também conta ponta numa competição, todos eles. Aí conta como volume de jogo, né, algo diferente, né, que aí também servem como uma tesoura de pescoço, né, as acobracias também, ela pode ser, como que eu posso dizer, pode ser um ataque também, ela não precisa ser só a parte bonita, ela pode sofrer uma mudança, em vez de ser uma coisa floreia, fazer um movimento de ataque. A gente tá falando ali no primeiro bloco, e os senhores puderam observar que a gente falou a respeito da disciplina e do respeito. Os senhores podem perceber que quando eles entram, existe o comprimento de ambos e na saída também, né, Néstor? É, porque o que acontece? Tudo que acontece dentro da roda fica dentro da roda, independente do que aconteça. Então existe a parte, como que eu posso dizer, profissional da capoeira, Respeito muito. Respeito. Tem que ter respeito, tem que ter... A capoeira é uma luta que ela precisa de todos e lá dentro ela só precisa de você mesmo. Ela é individual. Ela é muito... A capoeira é uma luta muito complexa, ela é muito... muito bonita, na verdade. É uma... É uma... É um esporte que eu escolhi, né, eu já tentei fazer outros esportes, mas infelizmente eu não me adaptei, né, e aí eu tô aí na capoeira aí. Esses movimentos é mais ou menos os que nós vimos nos primeiros ou como é que é? Isso. É sempre a base, né? É um movimento básico, que é a queixada, armada, melô de compasso, ao aberto, né? Entre muitos lutadores de MMA, o movimento mais conhecido é melô de compasso. na capoeira existe um movimento na hora da luta que sobressai mais, que tem mais pontos, a pontuação é maior, como é que é isso? Não, é todo o movimento... Ou é um conjunto? É um conjunto. Né, por quê? Porque toda a movimentação, né, se você perceber, a hora que precisa atacar, faz um ataque aí. Eita! Na hora que precisa fazer um ataque, ó, entendeu? É... Ele vai... O jogo vai se... se desembolando, na verdade, né? Ele vai se desenrolando de acordo com o... Agora, quando você está do lado de capoeira, como é o nome dessa moça? A aluna formada preguiça. Ela, ela, na hora da pontuação, ou na hora da ginga, ali, digamos assim, ela percebe mais ou menos o movimento do outro, o que ela errou? Sim, sim. Porque geralmente a gente precisa... A gente tem que prestar muita atenção no oponente, né? A gente tem que se concentrar no oponente, né? Então, a gente precisa saber... geralmente, quando se joga, a gente faz um movimento buscando que o adversário faça esse movimento pra você poder contra-golpeá-lo. Sim, sim. E o interessante disso tudo é que, enquanto eles jogam, enquanto eles praticam a capoeira, o restante, todos prestam atenção, e na hora da musicalidade, todos aplaudem. Aquele ritmo, É. Qual o nome? Você falou cantiga. 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 Então, o que acontece? Legal, né? Tudo tem um porquê dentro da capoeira. Sim, claro. E aí vem o... Porque quando a gente observa uma pessoa jogando dentro da roda, um capoeirista jogando, a gente tenta ver onde que tem um detalhe, uma abertura, onde que a gente pode pegar ele e onde a gente não pode pegar. E como as outras modalidades também, como tem no futebol, no basquete, no voleibol, tem sempre aquele que, de repente, o atleta, o capoeirista, digamos assim, que ele acha que... Bom, esse é o meu mais forte, aquele eu já não sou tão bom. Quem tem essa também? É igual na escola, né? Eu digo que é igual na escola. Bom em matemática, mais ou menos em geografia e assim por diante. Tem alunos que têm mais facilidade de aprender, tem outros que demoram um pouquinho e a gente vai trabalhando a dificuldade desse aluno. Sim, não, tá. Por exemplo, são vários movimentos. Sim. Você, por exemplo, como mestre hoje e atleta, digamos assim, você tem aquele... aquele gingado que você considera que é o mais forte seu? É, a gente sempre tem um movimento que a gente já estava falando que eu acho que... Então, esse é o meu potencial maior. Não, a gente sabe não só. Esse movimento eu sei que eu consigo... É o meu movimento preferido, vamos dizer assim. Ah, é isso aí onde eu queria chegar. É, o meu movimento preferido que eu gosto de soltar, né, um golpe que... Mas vamos fazer o seguinte, agora eu quero que você fale pra gente dos instrumentos. Certo. O berimbau, é o pandeiro, não é? Tem o atabaque, e tem o atabaque. Tem o recu-reco. O recu-reco também? Tem o recu-reco e tem o agogô. E o agogô, são cinco os instrumentos. São oito instrumentos. São oito? São oito. Tá, nós vamos fazer o seguinte, vocês dão uma olhadinha aí nas imagens que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar aqui passo a passo de cada instrumento, não é? Toca também, né? Toca. Todos eles? Todos eles. A necessidade do capoeirista, por exemplo, aprender a tocar também? É essencial. É, né? É, tudo, como eu falei, tudo na capoeira. Todos eles? Todos eles. Por quê? Porque, como que eu posso dizer assim, ali é uma bateria, a gente fala bateria. Sim, sim. Então, não adianta só eu aprender, sendo que tem um monte de gente, né? Então, o que acontece? Precisa ocupar, cada um precisa ocupar um instrumento, que ali é o Gunga, o Médio, o Viola, os dois pandeiros, o Reco-Reco, a Gogo e o Atabaque. Tá. Então, de acordo com o exemplo, o aluno é cordão verde, ele vai aprender um toque, ele é obrigado a aprender um toque. Aí, quando chega na graduação de aluno formado, ele já tem que saber todos os toques. Entendi. Entendeu? E nós vamos fazer o seguinte, enquanto vocês continuem aí com as nossas imagens, do Paulo Tito e do Rony, nós vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água e vou voltar com os instrumentos que o mestre Morceguinho vai falar a cada instrumento, vai como é que toca cada instrumento, tá bom? Dá uma olhadinha nas imagens aí. Legal, gente, depois dessas imagens bonitas que os senhores puderam vir aqui neste núcleo da Vila São José dos Capoeiristas, eu estou aqui novamente ao lado do mestre Morceguinho com esse instrumento aqui na qual ele falou anteriormente, que é o birimbau, que é composto por essa varinha, baqueta, esse material aqui, cachixi, tem o birimbau, a verga, e essa pecinha que eu estou segurando aqui, dobrão, dobrão, não é moeda não, que eu falei, é dobrão. Isso aí. O ramin, como é que é? O ramin, que é o que você está segurando no dedinho. Olha, dá uma olhadinha aqui, Paulo, está vendo aqui, esse meu dedinho está segurando essa cordinha aqui, qual é o meu nome? Ramin. Ramin. Extremamente importante. Se eu largar, o birimbau cai. Nós fizemos uma aula aqui experimental, além desse instrumento ser um instrumento de artesão, um instrumento muito bem feito, você que não teve a oportunidade de ver um instrumento, de tocar um instrumento desse, repare, quando você estiver de frente por um birimbau, o quão é feito, bonito, trabalhado, esse instrumento. Sem contar que a gente voltou para lá da cabaça, que é da onde sai o sangue. Que é essa peça aqui que eu estou apoiando, que não é o certo. Não, não pode. Ele tem que ser apoiado na barriga. Aqui o senhor apoiar, o birimbau cai, porque a gente não tem habilidade. Como tem o mestre, como tem os... Eles que tocam. Como é que fica? Olha lá, a posição certa é essa aí. Toca aí, que eu quero ver se o senhor é... Se você é bom, o senhor aqui sou eu. Se eu sou bom? É. Os meninos estão rindo. Por quê? Tá, vamos lá. Ele me explicou o seguinte, este material aqui está encostado nesse arame. Isso, o dobrão tem que ficar encostado no arame. Tá, está encostado aqui. Então, você disse que bate três vezes aqui em cima. E dois embaixo. Sem... Aí desencosta. Sem o dobrão, isso. desencosta. Então, encostado esse material aqui, três... Está pegando a minha perna, tá? Desculpa aí, hein? Não, estou tranquilo. Três... Aí, duas aqui embaixo, sem encostar. Deu para perceber que o som já modifica, não é? Isso que a gente estava falando da importância da capoeira, da musicalidade, o quão é importante isso. só. Aí, já está um... já está um poterista. Já é um poterista. Tobeia para ver se eu não pego o seu lugar. Opa! Bate aí. Bate não, toca, né? Ó, a diferença, tá vendo? Claro. É um mestre. Sabe. E essa, e essa peça, minha? Ela acompanha com uma batida. Ela acompanha a batida. Ó. Aê! Aê, Rony! Aplande aí, pô! Agora, existem vários ritmos para se tocar o berimbau. Esse é o tradicional? Como é que é isso? O básico, né? O básico é o que a gente toca aqui no nosso grupo. É Angola, que é a abertura da roda. Né? e vai subindo de acordo com o jogo, com o tempo, né? Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar esse instrumento aqui, esse aqui. Vou pedir para alguém me ajudar aqui, por favor. Aê! Muito bem. E agora, e esse aqui? Esse aí? Esse daí é o famoso, né? Esse daí é o famoso... Esse é o atabaque. Esse é o atabaque. Vamos colocar ele aqui. Rapaz, ele é pesadinho, hein? Dá segura aqui pra mim, por favor. Aí. Bom, gente, agora nós estamos aqui ainda ao lado do mestre morceguinho. Esse instrumento aqui, também artesanal, muito bem feito, parece sinal de marinheiro, não é? Muito legal. Trabalhado na corda. É o atabaque. O atabaque. Amarrado? Com corda. Com corda, tá. E eu explicava pra ele que é pão como... Como é que é? É. Eu expliquei e já não é nada disso, né? Então, aqui a gente faz a... Eu passo para os alunos, né? Para ele memorizar na cabeça e transmitir para o instrumento. Fica mais fácil. Isso eu posso ficar em pé para tudo? Pode, claro. Melhor, né? Vamos lá, vamos lá. Tá. Quero que você me explique aí. Vamos colocar assim o café com pão. Tá. Que é o básico. Café com pão. Isso. Aí, ó. Você é um capoeirista nato, cara. É só você entrar. Já fez ele lá. Aí. Isso aí. Parabéns. Só de bom. Foi legal. Aí, ó. Para aí, né? Não vai inventar a moda, né? Não, eu vou fazer um negocinho diferente. Rapidinho, pera aí. Eu vou fazer o café com pão e você vai inventar a moda ali. Calma aí. que aí se chama harmonia, né? Aí tem que continuar na harmonia. Continua aí. Pode continuar. Aí, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estava indo bem, né, Paulo? Você tem um posicionamento com a mão? Uma mão firme? Uma mão... Então, geralmente, o que acontece? O atabaque, eu gosto muito de tocar ele. Quando está se aprendendo o atabaque, né? Eu prefiro... Eu passo para os alunos que tem que ser bater três aqui, um, dois. Sim, mas as mãos abertas, fechadas... De princípio, a mão fechada. Os dedos fechados, que o som não sai tremido. Tá, tá. Que seria... Esse, a princípio, como você me disse, é o café com leite. É, esse daqui é o café com pão. Café com pão. Café com pão. Café com pão. Café com leite é bom. Café com pão. Café com pão. É para aprender, não é para aprender essa nota. Tá bom? Aí a gente vai... Aí tem esse, tem o pandeiro também, né? E agora, vamos mudar de instrumento que nós vamos... O pandeiro. Rapidamente, o programa está acabando. Posso ir direto aqui, né, Paulinho? Posso ir direto. Aí tem o pandeiro. Esse é... Cadê o... Esse é o pandeiro tradicional, né? Isso, é o pandeiro tradicional de couro. Quer dizer, é o tradicional? É o de couro. Esse é o de couro. É isso. Aí é a mesma coisa do atabaque. O som de uma escola de samba é diferente da batida do claro. Sim, 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 sim. Aí é a mesma coisa do atabaque. Você vai bater, ó. Olha. Aí é samba. Aí é comigo. Mas toca aqui também, mas toca aqui. Mas desenrola, hein? Aí sim. Aí a gente falta a escola de roda. Chega. Já foi bom nisso. E a batida do capoeirista? É o mesmo do atabaque. É o mesmo do atabaque. Já errei. Quer tocar, Romano? Deixa eu ver aí. Bote aí. Deixa eu ver. A mesma coisa. Você vai dar uma rebuladinha igual do samba. Isso. Rapaz, sei tudo de capoeira. Só faltou cantar, né? É. Canta aí. Canta aí. Vamos encerrar com ele cantando. Canta aí. Puxa, puxa, leva, leva. Paraná, leva pro lado de cá. Paraná. Paraná, ei. Paraná, ei. Paraná, Paraná, ei. Paraná. Paraná, aguá. Paraná. Paraná, ei. Paraná, ei. Paraná. Aí. Tão de palma aí, galera? Muito bem. Palma. Onde a gente hoje no programa Camará Esporte nós tivemos a grata felicidade e o prazer de vir aqui, ó, no núcleo de capoeira da Vira São José Guerreiro. Meninos guerreiros, não é? E nós tivemos a oportunidade de mostrar pra vocês a importância deste trabalho que é realizado aqui na Vira São José com esses jovens, com essas crianças, tudo com o mestre Morceguinho. A gente só tem é que agradecer e a sociedade é que ganha com isso, com o trabalho realizado por vocês. Como nós dissemos na abertura do programa, resgata as crianças da rua, os jovens, eles estão aqui, estão bem acompanhados, estão com disciplina, com respeito ao próximo e isso não tem preço que pague. A sociedade civil, a sociedade organizada ganha com isso. Os nossos agradecimentos em nome da nossa produção, Paulo Tito, Tau Rony por aqui. Enfim, muito obrigado por vocês todos nos receberem para que a gente possa mostrar ao telespectador o brilhante trabalho realizado por vocês. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado por estar divulgando o nosso trabalho. Tá bem, não está divulgando, não, né? Não, agora passou. É, já tocou, né? Agora deu uma... A nossa função é essa, divulgar as coisas boas que acontecem na cidade. Muito obrigado mesmo, de coração. E mais uma vez, quem quiser fazer parte, é só vir terças e quintas, das 7h30 às 10h, é só vir fazer parte da nossa família. Legal. Paulo, eu vou encerrar com ele aqui do meu lado, desta vez, mestre Morceguinho, que é o mestre aqui da capoeira, neste núcleo aqui da Vila São José. A você em casa que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos, um abraço a todos e como eu sempre falo, viva a capoeira. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí